Preparados para uma viagem fascinante através das décadas na vida de uma das atrizes mais populares de Hollywood? Bem-vindos ao nosso especial de transformação física, destacando a incrível jornada de Demur. Nascida em 1962, Demur trilhou um caminho extraordinário desde sua infância até os dias atuais em 2024. Sua presença na tela não só encantou audiências ao redor do mundo, mas também inspirou milhões com sua resiliência e determinação. Ao longo dos anos testemunhamos Demur transcender os limites do tempo, reinventando-se em cada fase da sua vida, das telas de cinema aos holofotes da fama. Sua jornada é uma mistura envolvente de talento, beleza e coragem. Neste vídeo exclusivo, você será levado por uma montanha russa de emoções, enquanto exploramos as imagens que capturam os momentos mais marcantes da vida de Demur. Prepare-se para testemunhar a evolução extraordinária de Demur, uma verdadeira musa de nossa época. Música 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 Se inscreva. 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 Até breve. Se inscreva.